Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas da Ecotraining, vou pedir agora, não vou pedir no final, se inscreva no canal, deixa o like, o joinha, você tem DNA, tem diesel na alma, assim como o nosso, seu lugar é aqui. E eu tenho um companheiro aqui do meu lado que também tem DNA, grande Marcelo. Tudo bem pessoal, beleza aí? Já é. Motor a raiz, mais de 25 anos de experiência com carreta, né Marcelo? Exato. Já dirigiu tanto quanto é marca de caminhão, fala aí do seu começo, onde você começou Marcelo? Conta pra nós. CNME 1959. Oh, que legal aí cara, show de bola, quanta experiência Marcelo, parabéns aí pela trajetória. Nós da Ecotraining sempre reverenciamos aí os grandes profissionais do trecho, respeitamos aí os profissionais carreteiros como o devido respeito que todo carreteiro deve ter, né Marcelo? Com certeza. Antigamente cara, era bem diferente, né? O pessoal via um caminhão, via uma carreta, o pessoal já checava, já olhava, já falava, puta, o cara parecia um astronauta, né cara? Hoje em dia infelizmente na nossa classe não tem tanto respeito assim, né? Exatamente. Mas se Deus quiser a gente tenta resgatar isso, né? Com certeza. Com certeza. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E é isso aí pessoal, depois da apresentação do grande Marcelo, aqui o motorista carreteiro aqui da R3 Transportes, mais uma vez agradecendo ao Cristiano, a todos os amigos aqui da R3, por proporcionar essa oportunidade de estar com grandes pessoas, né? E é o que eu falo, o instrutor é o eterno aluno, a gente tá sempre aprendendo, certo? Graças a Deus que nós temos aí mais um dia pra aprender, não é verdade Marcelo? Todo dia a gente aprende, né? Todo dia é uma experiência nova. Todo dia a gente aprende. Não tem aquele que sabe mais. Como diria o meu grande amigo instrutor Marcelo do Cesenate, existem saberes diferentes. Marcelo, um abraço pra você, irmãozinho, um abraço a todos, amigos do Cesenate ali da Vila Jaguara. E continuando aqui, fazendo a apresentação do querido Bob Esponja, que é como vocês chamam no trecho, o Volkswagen 19-420. Este caminhão é equipado com motor Cummins ISL, tá bom? A cilindrada aqui, 8.900 centímetros públicos, que a gente arredonda pra 9 litros, tá bom? Esse motor, ele é derivado, pessoal, do motor ISC, que é o motor do Bob 320, que por sua vez, põe um motor derivado do Série C, tá bom? Que equipou o Titã. O que que aconteceu? Ah, a Cummins pegou o motor do Titã, colocou um cabeçote 4 válvulas por cilindro, gerenciamento eletrônico, né? E o cabeçote 4 válvulas por cilindro, como eu falei, gerenciamento eletrônico. E aí, pra atender as normas do Proconv B5, que era o Euro 3, nasceu o ISC. A Cummins pegou o ISC, né? Que tem 114 de diâmetro e 135 de custo, aumentou o custo pra 144,5. Nasceu o motor que está embaixo da cabine desse caminhão aqui hoje. Então, o ISL não é derivado do motor L10, como muitas pessoas pensam. Na verdade, o L10 deu origem ao motor M11, que equipou os Internationals, né? Aqueles 9800, 9200, que passou aqui pelo Brasil, tá bom? O L10 é um motor da década de 80, muito difundido lá nos Estados Unidos, tá? Então, curiosamente, né? Pra quem gosta de especificação, o L10 tinha 125 de diâmetro, 136 de custo, motor de 10 litros. E aí, o M11 continuou, né, pessoal? É o mesmo diâmetro, 125 de diâmetro, porém com 147 de custo que nasceu aí o motor M11, tá bom? Então, 125 por 133 é o L10, 125 por 147 é o M11, que na verdade é um 10.8. Vamos continuar falando aqui, aqui nós temos 420 cavalos a 2.100 rotações por minuto. Torque máximo de 1.850 Nm a 1.300 rotações por minuto. A transmissão aqui, pessoal, é uma ZF-AS 16-AS Tronic 2230 TD. É uma Direct Drive, a última marcha, a 1 para 1, a primeira marcha. Tem uma relação de redução bem curta, é 17,03 para 1, pra vocês terem uma ideia. A Crowler Low, né, a CL, a primeira trator reduzida de uma caixa GRS 905, que aqui foi Scania 440, por exemplo. É 16,41 para 1, então pra você ver, a primeira reduzida aqui é mais forte que uma primeira trator do Scania, só pra vocês terem um parâmetro comparativo de relação de redução, tá bom? E aqui, pessoal, pra quem nunca viu a transmissão automatizada, esse aqui é o joystick de comando. Então, eu tenho aqui o menos maior e o menos menor. O que acontece? Eu tenho dois estágios quando eu estou no modo manual, e eu tenho mais e menos também, ó. Então, aqui, ó, maisinho, maisão. O que acontece? Aqui você pula uma marcha pra frente, ou no maisão, no segundo estágio do joystick, duas marchas pra frente. E pra trás a mesma coisa. Nós temos aqui dois modos de condução, automatizado ou manual. Aí as pessoas perguntam, poxa vida, não tem o modo AE, automatizado economy? Não tem o AP, ou automatizado performance, ou automatizado potência, como alguns chamam? Não. Aqui quem faz esses modos de condução é o pé do motorista. Ou seja, de acordo com a sensibilidade do pedal, você faz aqui os modos de condução. Então, quando você pisa no modo automatizado gradualmente no pedal do acelerador, você informa para o módulo da ZF-AS Tronic, que está em contato, em comunicação direta com o módulo do motor, que você quer uma condução econômica naquele momento, tá bom, pessoal? Quando você afunda o pé, aí as rotações de troca de marcha aumentam para próximos, né, os regimes de rotações de potência máxima. Lembrando que esse motor aqui, ele tem o turbo compressor de geometria variável, tá bom, pessoal? Aqui é o TGV, turbo compressor de geometria variável. Então ele propicia para você um bom torque em baixas rotações, e nas rotações mais altas, você tem também um bom fluxo de gases ali, passando pelo turbo compressor. Porém, por ser uma peça mais complexa do que um turbo convencional, tome cuidado com o seu filtro de ar, tome cuidado com os períodos de troca de óleo, tome cuidado ao ligar o caminhão de manhã, não afunde o pé no acelerador, tome cuidado na hora de desligar, espere no mínimo de 30 segundos ao minuto em marcha lenta para desligar o seu caminhão. Isto vale para todos os caminhões turbo alimentados, mas porém, aqui neste caso, tanto o 420 quanto o antigo 390, que na verdade é um 400, né, pessoal? O 390 é uma jogada de marketing da Volkswagen, tá? O 390, ele tem 400 cavalos, beleza? Só para título de curiosidade. E é importante, né, contar também não só com o lado da operação, o motorista também é responsável pela longevidade do turbo compressor, mas a manutenção também, ok? Este traseiro aqui é o Meritor MS2318X, relação de redução 3,08 para 1, opcionalmente pode vir com a redução de redução 3,40 para 1, ok, pessoal? O chassi deste caminhão é o material LNE 500, tá bom? Direção hidráulica, aqui é uma ZF 8097 de esferas recirculantes, totalmente integral, de ação progressiva. Estamos aqui na Régis Bittencourt, em sentido de São Paulo. Um dos grandes segredos da condução econômica é a antecipação. É você se anteceder aos acontecimentos que vai à sua frente, tá bom? Aqui, por exemplo, o Marcelo está em que marcha, Marcelo? Décima sexta, cereja do bolo, 1.300 RPM. 1.300 RPM. Vamos apertar agora. Agora ele vai dar uma apertadinha, pessoal, para subir aqui, tá? Venceu. Então ele vai vencer aqui em décima sexta mesmo, a rotação está caindo. Mas aqui nesse caso, pessoal, uma dica para vocês que operam os motores Cummings, ISL, se você está em final de subida, tá certo? No modo manual, onde você tem o maior controle das trocas de marcha, por exemplo, que você consegue aproveitar até 1.000 em final de subida. Chegando no topo da subida, você alivia o pé para ele dar aquela respirada e concluir, né, o morro naquela marcha. Quanto menos troca de marcha, menor consumo de combustível. Vai ter um momento certo de dar uma carga maior no pedal do acelerador? Vai. Carga maior no pedal não significa excesso de rotação, tá bom? Então quando você vai subir no topo, você está ali numa rotaçãozinha baixa, você vai encarar um topo, dá uma reduzidinha, chama para 1.600 ali, plena carga no pedal, tá bom? E aí o que acontece? Você vai aproveitar um pouco mais a potência. A potência vai te levar até onde ela puder. Pós-marcha definida e subida, alivia o pé e entra nos regimes de rotações mais econômicos. Então ali no contagiros, pessoal, você tem o setor verde otimizado, tá bom? Eu vou tentar filmar para mostrar para vocês aqui. Vamos lá, rapidinho. Vocês viram lá o setor verde otimizado, aquela faixinha verde mais escura. Porém, a rotação cereja do bolo pós-marcha definida neste motor aqui fica em 1.300 rotações por minuto. O que é isso? É, rotação... Chocou o cinto aqui, né, pessoal? A rotação cereja do bolo é aquela rotação onde você, pós-marcha definida, tem o menor consumo de combustível. Mas isso requer o quê? Requer paciência, né, pessoal? Tá bom? Então, sempre que você puder, tire o pé do acelerador antes daquelas condições do tráfego à sua frente. Não espere para frear em cima. Lembre-se, o motorista eficiente é aquele que... Não é aquele que acelera mais, é o que freia menos. Ok, pessoal? Então, você vai fazer um retorno, procura sempre aproveitar aí. Seu caminhão tem algum tipo de freio auxiliar bacana. Aqui nós temos o Cummins C-Brake, pessoal. Que ali é o freio motor convencional, que é a borboleta no tubo de escape, que atua no quarto tempo do motor. E nós temos também o freio motor de descompressão, o Cummins C-Brake, tá bom? Onde eu tenho um atuador que abre a válvula de escape no segundo tempo, que é o tempo de compressão, para tirar aquele efeito mola do motor. Inclusive, eu falo aqui no canal sobre freio motor, tá bom? Falo também de potência e torque em outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, esses dois outros vídeos muito bacanas, muito didáticos, para que vocês entendam o funcionamento do freio motor e entendam também como acontece a grandeza, a torque e potência dentro do motor. E aqui a nossa Regis Bittencourt Sentido de São Paulo. O que é a Regis sem trânsito, né, Marcelo? Ela sem trânsito não é a Regis. E lembrando que o trânsito atrapalha consideravelmente o consumo de combustível, porque você aumenta a velocidade média. Quando você tem uma velocidade média maior, infelizmente, o consumo aumenta.